Esse negócio de animais é interessante, né? Qual que é o teu sonho, Iberê? Ficar 30 minutos embaixo d'água no mar. Esse aí já tá muito perto, cara. Já tá muito perto. Agora eu tô nessa de estudar história de aventura e tal. Eu gosto muito de história de aventura. Tu quer meter um livro também? Uma história, algo assim? Ah, mas livros já tem, né? Não, já tem. De fantasia? Não, de fantasia não. A gente tem vários livros licenciados do Manual do Mundo que a gente traz da gringa, que são livros muito legais que bombam fora e a gente traz pra cá, trazendo pra português. Mas agora a gente tá fazendo esse livro submarino. Mas o que eu queria mesmo era ir pra Antártida, velho. Fazer uma série lá, porque... Sobre o quê? Achar os mamuts? Porque, não, fazer uma série de experiências de ciência na Antártida. Procurar a entrada da Terra Oca? Essa é uma... Procurar a borda? Mas, cara, da Terra Plana? Porque lá é completamente diferente, velho. Então eu tô estudando os caras que chegaram lá. Os primeiros caras que chegaram lá. Como é que... Tem uma história da cor. Sabe quem foi o primeiro cara que pisou na Antártida? Sim. Você sabe? A gente chama Amundsen. Era um cara norueguês que era um explorador polar. E aí, a história é muito legal. O que aconteceu? Esse tal de Amundsen, ele era um cara que já... Aquela época, no começo do século XX, tipo 1900, os caras queriam explorar limite. Igual hoje a gente tá querendo ir pra Marte, querendo colonizar a Lua. Naquela época os caras estavam querendo chegar nos polos. Então, primeiro os caras chegaram no Polo Norte, em 1909, mais ou menos. A história é bem nebulosa, porque os caras... Ninguém sabe direito se eles de fato chegaram ou não, porque eles não conseguiram provar direito. E aí, um cara chamado Scott, que era inglês, começou a montar uma puta de uma expedição pra ir pro Polo Sul. E a Inglaterra botou grana e tal, sociedade científica, caramba, barco, bababá, um monte de coisa. Esse cara fez um auê, ele vendeu palestra na Inglaterra antes de partir, tipo... E ele já tinha ido pro Polo Sul, explorado um pouco e tal, e saiu. Entendi. Aí ele saiu e foi pro Polo Sul, em inglês. Uma expedição em inglês, de umas 50 pessoas e tal. Morreu todo mundo. E esse cara... É, mas a história vai, 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 vai. Ah, spoiler. Aí esse Amundsen, que era um cara norueguês, ele ia pro Polo Norte. Montou uma expedição pra ir pro Polo Norte, saíram os dois mais ou menos ao mesmo tempo. No meio do caminho, tipo, 30 dias depois que partiu, mais ou menos, menos o Amundsen falou pra tripulação, a gente não vai pro Polo Norte, a gente vai pro Polo Sul. E os caras que estavam no navio não sabiam que iam pro Polo Sul. E ele virou o navio e foi pra baixo, em vez de subir. E aí o Scott já tava lá, o Amundsen chegou uns 100km ali da base do Scott, montou a base dele, e os ingleses que foram lá visitar o Scott, passaram na frente e falaram, ei, caramba, o que que esse cara tá fazendo aqui, velho? E avisaram o Scott, falaram, meu, o Amundsen tá aí, velho. Ele também vai chegar no Polo Sul. Porque tem uma janela pra você chegar lá, uma época do ano que é só aquele período, tipo, uma época um pouquinho mais quente. Você tem que lascar o pau pra chegar logo. Engraçado que é parecido com o Marte também, né? É, você tem... É, a distância mais curta, né? É, em 106 meses o negócio. Mas é, as dificuldades, no fim das contas, vão sendo semelhantes, né? Proporcionalmente semelhantes. É, em épocas diferentes. Daqui 200 anos, vai falar, ah, chegar em Marte é moleza. Mas aí, o que aconteceu? O Scott, quando abriu a janela, ele foi com os caras, foi montando bases, não sei o quê. Só que ele fez várias merdas. Tipo, ele levou um... Naquela época, tava nascendo o carro. Era 1915, mais ou menos. Acho que eu tô confundindo o dato. Mas é bem no comecinho do século X ali. E aí, ele levou máquinas de, tipo, tanquinhos de guerra, assim, pra andar lá. E ele levou pôneis também pra ajudar ele na neve. As máquinas quebraram tudo. Os pôneis morreram. Os pôneis morreram. Viraram comida, pelo menos. É, morreram. Viraram permafrost. É, e ele tinha dó de matar os bichos, não sei o quê. E aí, o Amundsen era outra coisa, cara. Ele era um cara que manjava muito de cachorro. Então, ele levou uma baita de uma matilha gigante lá. Um monte de cachorro puxando trenó, porque o cara era norueguês. Então, ele botava os equipamentos no trenó. Um monte de cachorro. Os cachorrinhos levando no meio do caminho. Ele matava uns cachorros, dava pro outro cachorro comer, comia o cachorro e ia embora, entendeu? E aí, cara... Caralho! O cara era muito hardcore. E ele era um cara muito mais hardcore do que o Scott. E o Scott, o que aconteceu? No meio do caminho, cara, a galera não foi aguentando mais. E aí, o que aconteceu? Quando ele chegou perto do Paulo Sul, ele começou a encontrar coisas do Amundsen. Tipo, começou a encontrar a barraca do Amundsen. E ele não sabia se o Amundsen tava indo ou tava voltando. Porque ele falou pro Amundsen, tá na nossa frente. A gente encontrou as coisas dele. E aí, cara, quando ele chegou no Paulo Sul, tudo arrebentado, já encontrou uma bandeira da Noruega fincada no Paulo Sul. Quando ele chegou lá, o Scott. Ou seja, o Amundsen já tinha chegado e já tinha voltado. E aí, cara, eles estavam só em cinco. Os caras desanimaram pra caramba e foram morrendo no meio do caminho, cara. Morreu um, morreu dois. Aí, no final, morreram os três. O Scott e mais dois companheiros numa barraca. E a história não termina aí, porque os caras que ficaram na base, que tinha mais de 40 na base lá, ficaram esperando ele voltar. Ele não voltava, não voltava, não voltava. Chegou o inverno. Os caras passaram o inverno. E o inverno lá é inverno de verdade. Tipo, escurece. Sol da meia-anão. Não é sol da meia-anão. É o contrário, né? Não faz sol. Não tem sol mais. É só noite. E os caras esperando, esperando, não chegaram. Aí, quando voltou o tempo que dava pra andar de novo, eles saíram. Falaram, não, vamos atrás agora. Vamos ver. Aí, encontraram os caras mortos na barraca. Os três. Tipo, 100 km de quilômetros congelado. Só que tinha tudo escrito no diário, tudo o que aconteceu. Tinha foto. Caralho. É assim que é a história. Então, é a história muito bem contada, porque é muito bem editada. Nossa, e os caras foram muito corajosos de ir atrás do corpo. Eu teria de solvá-la. Tchau. Falava, já deu. A galera era muito rúdica. E o que eu acho mais louco, por isso que eu queria ir lá. Essas barracas que os caras construíram, os acampamentos, eles estão lá até hoje muito bem preservados. Porque lá não tem fungo, não tem corrosão, nem nada sobrevive. E no Google Maps, você consegue ter um Google Street View, que você entra dentro da barraca do Scott. É muito legal, cara. Sério? Porque eu li o livro. E no livro tem foto da época. Foto de mais de 100 anos. E hoje, tá igualzinha a barraca, sabe? Caraca, que louco. Tem pote de comida, assim, na parede, cara. Olha até onde o Google vai! É, muito louco. Eu fiquei impressionado de chegar na minha rua, em Osasco. E agora os caras de Oasca. Os caras vão lá, né? Logo, logo vai ter do centro da Terra. Existe alguma diferença... Do centro da Terra. Existe alguma diferença entre chegar no Polo Sul e no Polo Norte? É, que é do outro lado. É o caminho, né? É que a Antártida é mais isolada. Não, existe, existe. Pô, tô falando com o Iberê aqui, seu filhado a pôr. Me corrija se estiver errado, mas a Antártida é mais isolada, né? Não, tem uma questão da Antártida, você tem que ir de navio. Os caras descem da Europa, né? Os caras que tentavam descer da Europa, então tem essa viagem de navio. Mas tem uma vantagem na Antártida que você tá em terra, né? E no Polo Norte você tá em cima do gelo. Então é diferente. Você tem muito mais bicho na Antártida, você tem como construir bases melhores e tal. Então os caras construíram uma fazendinha ali, o lugar que eles estavam. Não era uma cabana no Polo Sul, entendeu? Era um bairro. E o Polo Sul é um pouco mais frio, né? Eu não sei se na época que os caras exploram faz tanta diferença. E eu também não sei se pra explorar o Polo Norte você não tem que ir numa época mais gelada porque o gelo não tá tão flutuando ali. Tem uma série de... Então o Polo Norte acaba sendo, em teoria, mais inóspito. É, é um lugar que não sei se é... Eles chegaram antes, chegaram em 1909 no Polo Norte. No Polo Sul. O Polo Norte é mais perto também, né? É porque tá mais perto ali. É, tem muita terra perto. Tem Islândia ali. Não, o Polo Sul não tem nada perto. O Polo Sul é um negocinho com rabinho ali no sul. É o sulzinho do Chile ali. Mas eu acho muito legal, velho. E aí eu já li vários livros do Amir Klink e tal, que ele deu a volta ao mundo em volta da Antártida, que são os piores mares pra navegar, porque é muito vento, tempestade lazarela. Pô, mas e aí, Netflix, por que que vocês ainda não chegaram no Iberê pra fazer uma série documental do... Tô aceitando, hein? Viajar para a Antártida a fazer séries na neve. Vamos fazer essa ponte aí, Iberê, porque eu quero ver muito isso aí, cara. Que foda maluco esse teu, cara. Nossa, essa história já convenceu. Só não vai aí, porra. O Iberê já fez o pitching aqui no Flow. Já tá feito. Se a galera da Netflix tá esperta, porque também é sucesso. Vamos refazer o caminho do Amundsen. Hoje em dia... Inclusive, tem gente que faz esse caminho hoje em dia sozinho. Porque, cara, os caras iam com palha dentro da bota, pra você ter uma ideia, pra esquentar o pé, com a bota de couro. Totalmente hardcore os caras. Totalmente hardcore. Hoje em dia, você vai na esquina aqui na loja de esportes e compra uma bota que dava de mil a zero na deles, entendeu? Então, tem cara que hoje vai com a mochilinha dele e vai a pé. E hoje, tem uma base americana em cima do Polo Sul. Os caras construíram em 58 essa base. E agora, ela já foi reformada e tal, mas... É lá que vive o Panoel? Fique exatamente... É, lá viva a Mamãe Noel, né? Porque é o contrário do... Tem a base brasileira também no Polo Sul. Tem, mas não é no Polo Sul. Essa que é o detalhe. Uma coisa é o Antártico, da outra é o Polo Sul. Porque o Polo Sul fica bem no meio do Antártico. Ah, o Polo Sul é o pontinho ali nosso. É o pontinho, exatamente. Ah, então tem a pegadinha. Tem a pegadinha. Tem a base brasileira na Antártica. As bases ficam todas no litoral, quase. Eu não sabia disso. É, fica na pegadinha. O que tinha lá? Eu esqueci o nome da base. General ou alguma coisa? Ah, o Iberê que é chatão. É Polo Sul, sim, mano. Pô, mas agora tem uma base justamente no centro do Polo Sul. É, no centro. No centrão. Pô, cara, dá tipo 800 quilômetros do Polo Sul até a borda. Não é? Caralho! Então, é longe para um... Muito longe. O que que tem nessa base, mano? Muito longe. Tem o cara fazendo... Os caras fazendo pesquisa. Que tipo de pesquisa estão fazendo? Estão olhando dentro da Terra a outra. É, os X-Men estão lá, né? Ah, os caras estão coletando gelo para ver o tanto de carbono que tinha na atmosfera. Mas é, cara. Eles fazem uns... Viu confundindo onde a gente está, né? Uma das pesquisas muito legais é que os caras furam o chão. E como tem gelo ali, que é isso. Tem milhões de anos. Milhões de anos que o gelo está congelado. Na hora que você descongela... Você consegue ver a composição de gases na atmosfera. Você sabe que tinha. É. É muito louco. É assim que a gente sabe que a quantidade de carbono, depois da Revolução Industrial, cresceu absurdamente. Porque a gente fura esse gelo e quando você pega, você tem pelas camadas, tipo, 400... 400 mil anos, 500 mil anos, 600 mil anos. E aí você consegue analisar a quantidade de carbono ali naquele gelo. Você sabe quanto que tinha na atmosfera naquela época. Porque chuva... Cai a chuva ali e você fica na superfície. É louco demais isso, né, mano? Umas fotos. Fotos do passado. Dá uma série legal, hein? Fotos do passado. Olha só. Quem quiser comprar... Netflix. Dá uma puta série, Netflix. Estamos aqui. Liberia explorando o Paulo Sul. Eu quero ver isso.